E aí véi, ZD aqui com mais um vídeo aí pro canal e dessa vez trazendo aqui de novo ARK, cara, ARK Survival Evolved Hoje eu vou tomar o meu primeiro dinossauro aqui, continuando a série e bora lá, mano Eu acho que eu vou tomar esse Morelatops, cara Eu tô precisando de um bicho pra carregar madeira, que tá meio tenso conseguir madeira Desde o último vídeo eu farmei um pouco, consegui aqui fazer alguns narcóticos e umas flechas Eu sei que dá pra usar o Boomerang, mas eu ainda assim prefiro usar flecha que é mais rápido, cara Não sei se eu vou pegar esse aqui que é o level 35, aquele ali é o level 120, cara O problema é que eles vão, quando eu atacar esse daqui, eles vão se juntar É... eu tive que diminuir um pouco os gráficos Infelizmente aí o jogo tá travando bastante esse servidor, mas é só esse servidor aí, ó Acabei... foi só falar Ele tá dando essas travadinhas, eu acabei morrendo várias vezes por causa disso Então... Eu diminui pra ver se resolvia Tentei várias modificações no gráfico, mas nada resolveu, cara Ele deu uma diminuída nessa última que eu mexi Porém ainda não tá 100% Infelizmente eu não sei o que é, não sei se é algo desse servidor Ou é se todos os servidores estão assim Então eu já peço desculpas aí se der umas travadas no meio do vídeo aí Opa Tem alguma coisa aqui Olha, cara Aí sim, mano Tinha uma casa aberta com item aqui Raidaram e deixaram os itens Pode me pegar, né, cara Não nada a perder Não tem nada Ah... Não, o resto eu não quero Pegar esse couro Depois a gente vem pegar o resto aí Viu, cara É isso que dá fazer casa de... De madeira, mano Os cara Raider não tão nem aí Pelo menos o nosso barraquinho é de pedra, cara É pequeno, mas tá protegido Os cara levam um tempinho a mais pra poder quebrar Ah... Pô, cara Cadê o morelado? É... Enquanto... Eu vou tamar ele Eu vou fazer alguns cortes Pra não passar o vídeo todo Tamando o bicho Vai demorar demais Mais ou menos Aí eu estimo que seja Uma hora Uma hora e meia Pra tamar ele Esse aqui é level 55 Muito alto Tô procurando um Mais ou menos Level 12, cara 12, 20 aí Por aí Ok Todo final de semana aí Tá tendo Double XP Double TM E Double D Itens, cara Que tá facilitando bastante A minha vida Porque final de semana É o horário que eu tenho mais pra jogar aí Dia de semana Eu acabo só Perdendo tempo Gravando vídeo É... Eu acabei Gravando os outros Vídeos de Ark Mas não gostei muito Por isso Eu não vou postá-los Achei que ficou muito Repetitivo Até uma base Grande ali, cara Ó, tem mais um aqui Vamos ver que level Que seja level baixo Nossa, level 80 Bom, eu vou fazer um corte aqui Quando eu achar um Do level que eu quero Eu volto Beleza Bom, achei aqui Esses aqui são level 25 Os dois Então eu vou tentar Tamar um deles, cara O problema é que eles vão me atacar Eu não sei quantas flechas vai pra derrubar Então O que eu vou fazer Eu vou tentar derrubar os dois, cara Eu acho que essas 25 flechas Não vai dar pra derrubar os dois Mas não precisa tentar É você mesmo Tem que cair com 10 flechas Acho que já tá pra cair Errei uma Caiu Esse aqui vai fugir agora Beleza Conseguimos, hein Vamos ver Eu não caí em um lugar muito bom Mas Até que não tá tão ruim assim Pra onde foi aquele outro Tá lá embaixo Não vai voltar Espero que não volte Tô com sede Tomar uma água Aqui Maneira de tomar água É só bater nos cactos Vai subindo Opa Ah não, cara Ah, lag Não Ah, isso não é hora de dar lag, mano? Morre Não Ai Morreu Quase me matou, cara Que bicho do caralho Que bicho do caralho, cara Viu? Esse lag tá um absurdo, cara Um absurdo Eu vou colocar em vida, cara Eu vou pra vida Tô achando um personagem muito fraco Tomar aqui umas frutinhas Quebrou minha perna, cara Quase me matou Que droga, velho Colocar minha cabaninha aqui Vamos ver se eu consigo cuidar dele daqui Essa cabaninha protege a gente do sol Do frio também Tempestade De tudo Então ela é bem boa Você andar com ela por aí Só que ela é meio carinha pra fazer Deixa eu ver aqui Ó, ela gasta 50 couro pra fazer Fora isso, o resto é de boa Vou começar aqui Não vou esperar o torpor dele baixar Colocar dia Putz, eu esqueci de pegar as frutinhas Em casa, cara Bom Então o que eu vou fazer Eu vou colher no frutinha É, frutinha Pra colocar nele O melhor eu posso fazer Deixar fechado aqui O jeito vai ser isso Então eu vou fazer um corte aqui Então eu vou fazer um corte aqui Daqui a pouco eu volto Cara, tá um lag tenso isso daqui, mano Tá muito lag Até pra abrir o inventário Tá dando uns lags de vez em quando Bom, mas vamos lá Aqui eu já iniciei o tema Pra você tomar um dinossauro É só você derrubar ele Pode ser tanto com um porrete O bumerangue Tanto com a clava de madeira Quanto o bumerangue Quanto com flecha de narcótico, cara A única coisa que vai variar É a vida que você vai tirar do bicho Antes de derrubar ele Quanto mais vida Melhor vai ser o thumbing dele Ele vai ter mais eficiência Tá vendo ali A domesticação A minha eficiência tá em 86% Ou seja Quanto mais rápido eu tomar ele Mais eficiente esse thumbing vai ser E também se dá a comida Que eu dou pra ele Alguns dinossauros Têm comidas específicas E se você der essa comida Específica O tempo pra domar ele Vai ser reduzido E também A eficiência vai ser aumentada Esse aqui tá sendo rápido pra domar Já tá aí Chegando perto da metade São duas barrinhas ali A barrinha de inconsciente Que o que significa Quando essa barrinha roxa Zerar O meu bicho vai acordar Aí eu vou ter que começar tudo de novo Quando a barrinha aí de baixo Que tá escrito ali Eu domando A marrom Ela terminar O bicho vai ser Nosso cara Beleza? Aqui no caso Ele gosta de Majorberry A ração dele Eu não sei ainda Eu tenho que pesquisar A cada 50 de fome Tá vendo aqui Aqui em comida Cada 50 de fome Ele vai comer Uma frutinha aí O entorpecimento dele Tá 640 Vou dar mais uns narcóticos Pra ele Subir isso daí Ai Vamos colher mais Mais majorberry Preciso de bastante majorberry Quase todos Quase todos os dinossauros A melhor frutinha Que tem pra dar É a majorberry Exceto a ração Ela é que dá mais eficiência No teme aí Tem que ficar Sempre de olho Quando tiver Domando um bicho Aqui eu tô em um lugar Tranquilo Não tem muito carnívoro Então dá pra mim Domar ele de boa Porém se aparecer Um lobo aqui Eu tô ferrado Cara eu não tenho Nada pra matar um lobo A não ser as flechas Isso é bem complicado Você defender De algum bicho Grande aí Dá mais umas majorberry Pra ele Pra ele não comer Muito das outras frutas Que tem nove Não sei se vou deixar aqui Que essa que eu pegar agora Vai ser pra mim comer Pra subir o tupper Você pode dar tanto A narcoberry Quanto fazer os narcóticos Pra fazer narcótico Vai carne podre E cinco Narcoberry Que equivale aí Mais ou menos A seis frutinhas De narco Essa Steamberry Reduz a fome Dos bichos E o entorporcimento Então se o bicho Tiver com o tupper alto É só usar essas frutinhas Isso serve pra você Quando você for matar Cobras Ou escorpiões Também serve pra você Usar no seu personagem Quando o seu tupper Tá subindo Quando uma cobra Ou escorpião Te pica Bora aí O lag tá complicado Cara Eu vou Eu vou tentar dar uma olhada Depois ver se eu consigo Resolver isso Mas eu tô achando Que é problema do servidor Cara Infelizmente Aí não tem nenhum Nenhum BR Que eu Nesse servidor Que eu Que eu consegui Conversar Eu vou tentar falar Com algum gringo Depois Pra ver se eles Também estão Com esse problema De dar Essas travadinhas No jogo Estranho Que nos outros mapas No Daysland Mesmo Eu joguei bastante Ele não dava Essas travadas Com tanta frequência Como tá dando aqui Bom Basicamente Pra você Que tá Uma qualquer bicho É isso aqui O ideal é Que Em vez de você Deixar ele Desprotegido Igual eu fiz aqui Você constrói Spikes Você faça vários Spikes em volta dele Aqui ó No caso Esse daqui A parede de espinhos Só que eu não vou Fazer ela Porque nesse local Não precisa Mas aí o que você faz Você cerca Ele todo Ao redor Com isso daí Pra nenhum bicho Vim e dar dano nele Porque senão Os bichos Acabam matando ele Mas eu não vou fazer isso Porque aqui vai ser Meio rápido Não vai demorar muito Então não tem necessidade Outra dica Que eu dou aí É sempre Quando vocês forem Tamar algum dinossauro Antes se certifique Que você tem espaço Pra poder guardar ele Mas como assim Espaço pra poder guardar ele Que você tenha um local Que ele possa ficar Protegido Cara Que não adianta Você chegar Tamar um bicho E deixar ele Pro lado de fora Da sua base Que o pessoal Vai ver E vai matar Ou os próprios Dinossauros Do jogo Vão acabar matando ele Beleza? A não ser que você Tenha alguma defesa Aí Tunches Ou se for No outro mapa Você tem as plantinhas Que possam aí Atacar os dinossauros Sem eles causarem Muitos danos Aos seus Animais Beleza Vamos catar mais umas Prantinhas Comer umas aqui Que a gente tá Ficando com fome É que a gente tá Fazendo isso de noite Não tem temperatura Eu deixei A minha cabana Ali do lado Minha tendinha Prevendo a temperatura Nossa porrada Nessa árvore Subi a sede Tá quase cheio A sede já Não sobe muito Mas ajuda bastante Tua cabreiro De spawnar Tigre aqui Ou lobo Ou ave do terror Porque a spawn A ave do terror Já era Começou a spawnar Os dinossauros Aqui de novo Quer saber Eu vou fazer Alguma coisa Pra poder Me defender Deles Vou fazer A bolinhadeira Com a bolinhadeira A gente consegue Matar eles Tranquilo Aqui Falta pedra E couro Eu estou te ouvindo Você será Minha vítima Ah não Tenho couro Aqui Vai precisar Matar o coitado Não Aqui Mais umas Minhas Para ele Usar mais Dois Dois Esse daqui E mais Narcoberto Vamos fazer Aqui Falta pedra Vamos escatar Pedra Então Tem pedra Aqui também Acho que tem Tem Vamos precisar Procurar Vamos fazer Aqui Três Três Bolinhadeira Vai dar Pra gente Se defender Aí Já Não Cara Fazer O negócio Primeiro Beleza Aqui A gente Já consegue Se defender Das ameaças Aí Colocar Aqui Assim Vou Entrar Dentro Que Pelo menos Eu posso Olhar A vida E Se ele Tá Domando Basicamente Isso aqui Que vocês Têm Que fazer Na Temperatura Então Sempre Que forem Tomar Um Dinossauro Longe Da Base De Vocês Façam Uma Barraquinha Primeiro Pra Vocês Não Acabar Morrendo Por Caso Da Temperatura Do Jogo E Os Fatores Climáticos Essa Aqui É A Tempestade De Areia Ela Vai Reduzindo Vida E Te Deixa Exausto Ou Se Se Algum Dinossauro Vier Te Matar Você Não Vai Ter Pra Onde Correr Porque Você Não Vai Conseguir Correr Só Vamos Torcer Pra Que Ela Passe Sem Que Nenhum Dinossauro Vem Aqui Nos Incomodar Olha que Massa Cara Parece tudo limpo Mas ó Não Não Dá pra Enxergar Nada Cara Dá mais Comida Pra ele Aqui Dá mais Narco Tenar Que Vou Usar Beleza Fechar Aqui Nossa Tenda Ficou Massa Essa Tempestade Ele Só Tem Que Otimizar Esse Mapa Cara Tá Muito Pesado Olha Que Meu PC Não É Ruim Pra Tá Dando Esses Legs Ou Sei lá Deve ser Coisa Do Servidor Né Cara Porque Todo mundo Reclama Da Otimização Do Arc Bom Vou Fazer Mais Um Corte Aqui E Quando Estiver Terminando Eu Volto Ou Se Acontecer Alguma Coisa Beleza Bom Acho Que Acabou A Tempestade Vou Aqui Pegar Minha Tenda De Novo Que Sempre Que A Tenda Tiver Armada Aí Ela Vai Se Desgastar E Quando Ela Terminar Ela Vai Sumir Tá Quase Terminando Aqui Mais Alguns Minutos Só Tá Acabando As Meja Bear Vou Pegar Mais Car Pegar Mais Um Meja Bear Aqui Só Se Não Tem Ninguém Por Aqui Pessoal Deve Tá Tudo Enchiado Nas Bases Agora Vão Começar A Sair Bom Ele Tá Quase No Fim Aqui Já Tá No Finalzinho Da Barrinha Aí Já Já Ele Vai Acordar Uma Dica Que Eu Dou Para Vocês Economizarem O Tempo Quando Vocês Estiverem Tamando Um Dinossauro Façam O Seguinte Juntem Bastante Recurso Antes E Tamem Mais De Um Dinossauro Por Vez Ah Mas Como Assim Igual Aqui Para Eu Tamar Ele Lembrando Que Está Em Double Teme Ou Seja Está Na Metade Do Tempo Normal Que Deveria Levar Para Tamar O Dinossauro Então Aqui Eu Estou A 40 Minutos Tamando Ele Então Jogando Aí Vai Uma Hora E Meia No Tempo Normal Para Você Tamar Ele Uma Hora E Meia Uma Hora E Quarenta Essa Hora E Quarenta Eu Poderia Tamar Por Exemplo Ele E Um Raptor Juntos Primeiro Você Derruba O Raptor Depois Derruba Ele E Tenta Achar Uma Localização Que Eles Possam Ficar Meio Próximas Ou Se Você Tiver Em Duas Pessoas Você Derruba Um Aí Cerca Ele De Spike E Derruba O Outro Meio Próximo Para Você Poder Tamar Mais De Um Por Vez Isso Vai Economizar Bastante O Morelatopos Terminou Véi Finalmente É Então É Meio Difícil Porque Joga Sozinho Então Eu Tô Tendo Colocar Mais Pontos Em Sobrevivência Do Que Em Velocidade Mas Eu Ainda Sempre Tendo Colocar 200 Em Velocidade Vou Deixar 200 De Saúde Em Água Eu Vou Deixar Assim Mesmo Se É 160 Por Enquanto Tá Sendo Suficiente E Também Vou Querer Subir Um Pouco O Dano De Combate Cara O Mil Damage Beleza Agora A gente Tem Que Fazer A Sela Dele Bom Eu Vou Fazer A Sela Dele Bem Rapidinho Daqui A pouco Eu Volto Tem Um Cara De Águia Aqui Eu Conversei Com Ele Perguntou Se Eu Estava Precisando De Alguma Coisa Só Que Eu Não Consegui Entender Bem O Que Ele Falou Como Eu Não Falo Inglês Hello Bom Eu Já Consegui O Suficiente Para Fazer A Sela Dele Aqui O Leg Para Fazer A Sela Dele Vai 140 Coro 80 Fibra E 30 Madeira Então Vamos Fazer A Sela Dele Aqui Agora Sim Cara Agora Vai Dar Boa Para A Gente Agora Vamos Conseguir Evoluir Bastante Terminando Já Vamos Colocar Nele Agora Só Arrastar A cela Aqui Ele Veio Com Os Status Bons Oxigênio 120 Estamina 308 Peso 500 Mil Damage 132 Velocidade 196 Cara Tá bom Tá ótimo Eu vou pôr Um pouco De vida Eu não quero Que ele morra Tão cedo Bora Mano Olha que Da hora Só que Esse lag Tá triste Cara Vamos Pular Aqui Vamos ver Se ele Cole Bastante Coisa Nossa Senhora Mano Cole Coisa Pra Caralho É isso Nossa Cole Cacto Demais 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 Agora Deu Boa Agora Vai Dar Pra A gente Carregar Bastante Coisa E Fazer As Coisas É Eu Vou Ter Que Fazer Um Cantinho Aqui Pra Guardar Ele Pra Ele Não Tomar Dano Dos Dos Bichos Que Tem Bastante Cobra E Escorpião Que Nasce Aqui Perto De De Mim É Ele Não É Tão Devagar Quanto Eu Pensava Ele Também Vai Servir De Reservatório Pra Gente É Só Chegar Aqui Nele Apertar E E Drink Water Daí Você Toma Água Pra Encher Ele É Só Chegar Perto De Uma Fonte Ou Perto De Algum Lago Cara Que Daí Ele Toma Água Sozinho Beleza Então Esse Foi Mais Um Vídeo Vídeo Tá Longo Esse Vídeo Vai Ficar Por Aqui Muito Obrigado A quem Assistiu Se Inscreve No Meu Canal Deixa O Dedão Aí Pra Gente Que Vocês Vão Me A Ajudar Fazer Mais Vídeos De Ark Valeu Muito Obrigado Falou Vé